Dentre as maiores catástrofes que já aconteceu, o Sul, nesse momento, tem uma necessidade extrema, água potável. Tem muitos locais aqui no Rio Grande do Sul, onde eu me encontro nesse momento, que não tem mais água potável. E muitas pessoas não sabem como purificar a água, a água que você conseguiu, a água da chuva. Não recomendo a água da enchente, principalmente para quem está em Canoas, Porto Alegre, nesses locais que a água está parada, com muitos animais mortos já há mais de 72 horas. Recomendo a água da chuva, a água que você conseguiu pegar da chuva. Primeiramente, você vai passar a água por um filtro. Filtre essa água em um pano, uma toalha, um filtro de papel, algum tipo de filtro. Em seguida, você pode levar a água que você recolheu para ferver. Ferva por um minuto, um minuto em ebulição, fervendo. Após, deixe esfriar e pode ingerir essa água, que não lhe trará problemas. Outra forma também de você purificar a água é usando aditivos químicos. Muitos dos que eu falaria aqui para você, você não tem em casa e não vai encontrar. Principalmente quem está em situação de que as farmácias ficarem embaixo d'água. Mas tem um produto que você certamente tem em casa, ou você vai conseguir em abrigos que estão sendo disponibilizados nesse momento. Que é a água sanitária. Você vai pegar um litro de água suja e você vai pingar duas gotas de água sanitária. Pinga ali duas gotinhas por litro de água. Cada litro, duas gotas de água sanitária. Aquela água sanitária da limpeza antibacteriana. Essa mesmo aí, aqui no sul, é muito conhecida uma do vidrinho azul aí. Que boa! Vamos falar certo? Que boa! Nossa, que é uma marca, mas a gente chama que boa para tudo. Pinga dois pinguinhos aí dentro da água suja. Fecha, fecha o recipiente, né? Se for de cinco litros, se for de dez litros, fecha, tampa, chacoalha, mistura bem. Espera meia hora para você abrir e tomar essa água. Eu sei que para quem não está passando por essa situação nesse momento, parece um absurdo. Mas é uma forma de você se manter hidratado também. Outra forma de você se manter hidratado, gente, vocês esquecem que suco, frutas também contêm água, tá? Então, quem tem suco em casa, não tem água, toma suco. Até mesmo agora os nutricionistas caem em cima de mim, mas até refrigerante se encontrar boiando aí que estiver fechado. Lava ele e toma, que também vai te hidratar. Não é recomendável, eu estou falando aqui em estado de extrema emergência, muito açúcar, né? Mas pelo menos você vai se hidratar. E purifique a água, fique seguro, se cuida. Compartilhe esse vídeo se vocês puderem. Eu estou tentando ajudar aqui de dentro da minha casa, que é o que eu posso fazer nesse momento, né? E é isso. Vamos tentar levar a informação aí para o povo. Muito obrigada, gente.